Meu amigo Will de Paiva no Par do Coqueiro em Paraúna Doide que reúne você, o rei da Caciminha, então hoje é noite pra gente pegar o saco a mão, né garoto? Com certeza, hoje nós vamos tocar porró até amanhecer o dia Vem aí o rei da Caciminha depois da gente, mas agora estamos passando o som Colocar o repertório novo, quero melhor, vai de volta a Paraúna Muito bem, eu soube aí nos bastidores e tal Fiquei sabendo que você vem conquistando cada vez mais E o estado de Alagoas agora vocês vem chegando muito bem, né? É assim, agora fechamos uma boa parceria Com a principal empresa do estado de Alagoas Abraçou a banda Parra de Bebó e o Will de Paiva E agora está representando, fica clara Já temos cinco shows agendados já pro próximo mês Isso é um respaldo maravilhoso Lá nós somos muito valorizados Não posso ser mais do que aqui Mas com certeza por não ser um santo de casa Nós obramos vários milagres lá Vem tocando sempre, o Rio Grande do Norte até continua sendo um grande celeiro para o Fado Playboy, né? Com certeza, o Rio Grande do Norte é nossa casa É onde a gente faz o nosso trabalho principal Onde a gente toca o nosso repertório mais atualizado E a gente vê aqui o que vai fazer sucesso e leva para os outros estados Sempre com a nossa cara, sempre com as características do nosso estado E levando esse nome do Rio Grande do Norte e todo o Brasil afora E agora a gente tem que fazer de melhor, tocar nosso sorró e honrar nossas origens Bom, se tiver de novidade, vou falar para a galera que está acompanhando o Falação na TV Além dessas que a gente falou Porque você sabe que divulgando a nossa bizadinha, graças a Deus A gente dá um pontapé legal, né? Com certeza Eu agradeço demais a você sempre, a sua visita E a todos os telespectadores que acompanham o meu trabalho Acompanham a Fada de Playboy A todo mundo de Mossoró e região Hoje nós estamos em Barahunas Nós já fizemos vários shows em Mossoró E eu espero tocar na Baísa Em Tibal Várias cidades aqui em volta de Mossoró Porque é um lugar que eu gosto de estar Eu me sinto em casa Me sinto acolhido E tudo que eu tiver de melhor para fazer Nós vamos começar por aqui, Raíl É isso aí, garoto Tudo de bom para você, meu irmão Sucesso sempre E mais uma vez, que Deus abençoe a sua carreira Porque esse garoto, eu gosto dele de graça E eu vou deixar isso aqui, ó De presente ao meu parceiro Raíl Carlos Vou né o Will de Paiva aí Para ele não esquecer de mim Agora ele vai ficar comigo na cabeça direto Bom demais Meu parceiro, eu vou embora por mim Meu coração é seu e ele é todo seu Joga a mãozinha para cima Só quem tá solteiro Joga a mãozinha para cima e grita Eu, eu, eu quero farra Eu, eu Você me amou Você me amou Eu brinquei de amar, tive a chance de valorizar Teu dinheiro, mas você sabia Dei valor a uma vida vazia, percebe? E te fiz muito mal, acordei Mas na real, passei com o bolso e noção Aqui só pra te pedir Meu coração é seu E ele é todo seu Nossa, clique Meu coração é seu E ele é todo seu Vamos lá no cartório, passa ele Meu coração é seu E ele é todo seu Vamos lá no cartório, passa ele Meu coração é seu Ó o suíço da savana, mamãe, escuta aí Ei, ei, ei Não deixe falar Eu sei de ficar no sofá Abraçado com a solidão Cheguei sendo do lugar marcado Primeira assinar o contrário Ser dona do meu coração Meu coração é seu E ele é todo seu Vamos lá no cartório, passa ele Meu coração é seu E ele é todo seu Vamos lá no cartório, passa ele Seu nome, meu coração é seu E ele é todo seu Vamos lá no cartório, passa ele Meu coração é seu E ele é todo seu Vamos lá no cartório, passa ele E você é o nome Joga pra cima Cê é barrado e playboy Humilde, tá Corroção na TV Vai comendo E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro de sair E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro de sair E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro de sair Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Joga a mão pra cima e grita Eu, eu, eu quero farra Eu, eu, eu quero farra E essa vai especialmente pra quem é comprometido Cair na barra, sai de casa escolhido Quando eu era novo, não podia gastar Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar A mulher zangada, o presente é o calvão Não deixou a de casa e nem abandonado Tô bocando o peso, tô pagando tudo A mulher zangada, o presente é o calvão Não deixou a de casa e nem abandonado E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro de sair Bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro de sair E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro de sair E eu, tô solteiro Bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro nega Eu tô solteiro Tô solteiro No carro de aliança É no bolso, no ar do dedo Ai, Paulo E essa vai especialmente Pra quem é comprometido Com o hino Galera, Getúlio Martins Eu era novo, podia gastar Agora que eu tô bem Eu quero aproveitar Onde é zangar, o presente é o cavalo Quando eu showar de casa E nem abandonar, mano Eu tô morrendo nisso Eu tô pagando tudo Apaixonado em casa E na rua vagabundo Quem sabe, vem? E bota aliança no bolso E vão gastar dinheiro de Israel E bota aliança no bolso E vão gastar dinheiro de Onimala E bota aliança no bolso E vão gastar dinheiro de Israel E bota aliança no bolso E vão gastar dinheiro de Israel Barra de Playboy Danço, ringue de Natal Eita, terra, patê, mulher gostosa, Rodrigo Se acabe, meu filho E só rola pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo, vai vendo Só quem tá solteiro, joga a mãozinha lá em cima Só quem tá feliz, joga a mão pra cima E grita Eu, eu, eu quero farra Eu, eu, eu quero farra Você achou que eu ia sofrer Mas eu tinha meu plano pra essa menina A minha agenda tava disfarçada A minha agenda tava disfarçada No lugar de uma velha mulher Quando a gente era cavara Sabe de nada Oi, eu, 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 eu A minha agenda tava disfarçada Tu viu aí? Ela quer sexo Cumprou essa ilusão Achou que eu ia me apagar Traz aí Desfarçada Vai vendo Parabéns, Patrícia Parabéns, felicidades Tô precisando de vida Cadê o copo? Cadê o copo? We're fitness Eu tô solto na balada Que o cara tá comendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo o swing da minha farra de playboy Tom Petter Meu patrão Iago, casa de pão Você achou que eu ia sofrer Mas eu tinha meu plano pra essa menina A minha agenda tá O swing de fim de uma égua Esse Alve-lá Vai Oi, eu, eu Você achou que eu ia sofrer Ela tinha meu plano Não sabe de nada A minha agenda tava disfarçada No lugar de uma velha mulher Master Graphic Design Oi, eu, eu, eu Comprou essa Galera do Redição Ele é do Neguim E mais Isso Pitiu e Papu Vai vendo Eu tô solto na balada Que o cara Alô, eu sou Maia Fabrício, eu sou Tiago Com você tá em casa Eu tô aqui no mar Bebendo Vai vendo Bostando foto Gordiga pra você Ficar sabendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Suíte K-14 Banheira de espuma E nós dois se amar E a lua é testemunha Vai, Forroza Vai, Forroza Dizendo Já é hora Acorda, amor Ainda é tempo pra nós Seu lugar é aqui Nem passou Nem vai passar Quando a gente ama É assim Briga, separa Quebra a cara E volta a ver E sem o outro A vida é tão sem graça Me ligue agora Eu tô Vou te contar O que eu tô imaginando Suíte K-14 Banheira de espuma E nós dois se amar E a lua é testemunha Que cara a luz tiver Champanhe com cereja E a vida inteira O nosso amor de sobremesa Vai, Sanfone O swing de natal E briga, separa Quebra a cara E volta a ver E sem o outro A vida é tão sem graça Me ligue agora Tô te esperando Vou te contar Suíte K-14 E banheira de espuma Nós dois se amados Jantar a luz de vela Champanhe com cereja E a vida inteira O nosso amor De sobremesa É isso, gente Tem alguém que goste de vaquejada, ei Só vai quem goste de vaquejada É você que pega a mulherada E quando chega na vaquejada Bota pra descer também É uma maneira assim É da vaquejada Bova para o motel A boiada é só garras A cama eu sou cruel E o bolso cheio de dinheiro Galera fica louca Na balada do vaqueiro Ai, borrosão Joga a mãozinha pra cima Só quem tá solteiro Só quem tá feliz Joga a mão pra cima E grita, ei Eu, 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 eu quero farra Andei lavar meu carro Regulo e meu clareirão Separei meus cavalos Quarto de milharazão Peguei a minha cela Esparaluva e chicó Dei meus cavalos Lá em cima do remoto Dei a bebida Convidei a mulherada Chegou fim de semana Eu vou partir pra vaquejada Pega a vaquejada pro bar Tuba para o bar Na boiada é só garras A cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o bolso Cheio de dinheiro Galera fica louca Na balada do vaqueiro Pega a vaquejada, boba Boiada é só garras A cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o bolso Cheio de dinheiro Galera fica louca Na balada do vaqueiro Aqui era a balada do Playboy Barra do Playboy Olha, mandei lá Meu carro lego Meu parceiro Anderson Barras Meu quarto de milharazão Peguei a minha cela Esparaluva e chicó Dei meus cavalos Lá em cima do remoto Comprei a bebida Convidei a mulherada Chegou fim de semana Eu vou partir Tem alguém de Mossoró? É da vaquejada pro bar Tuba para o bar Foi da boiada Só garras Que há no caso de bar Red Bull e o bolso Cheio de dinheiro Galera fica louca Na balada Galera do Pacoco É da galera É da carra A cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e o bolso Cheio de dinheiro Galera fica louca Na peca da duva Que? Puxa meu verdade Aqui tem suíde, menino Ai, cober Vai, papai Ai, papai Vai, Bob! Toma e eu vou te dar Tem Não... Vai, papai Preferiu Il Mozannica Comprei Ouve Usa